Com certeza você, como eu, já teve momentos de dúvida. Será que devo fazer isso ou não? Será que isto vai dar certo ou não? E aí, então, quantas vezes esta dúvida traz para o nosso coração medo, falta de coragem e às vezes até a gente desiste. Porém, na vida espiritual nós temos que ter uma visão muito clara daquilo que ensina a palavra de Deus. Quando estamos para realizar algo para ou com Deus, nós temos que exercitar a nossa fé. Podemos, num primeiro momento, trazer no coração a preocupação. Mas, ao mesmo tempo, devemos dizer, humanamente eu estou preocupado. Mas eu creio que Deus agirá dentro da minha preocupação e Deus me fará enxergar realmente o que Ele deseja que eu faça. Isso vale para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Sim, nós temos que ser daqueles que conquistam o espaço para Deus. Nós temos que ser daqueles que colocam Deus indo à nossa frente e nos conduzindo. Foi aquilo que aconteceu com Josué. Josué, morre Moisés, de repente ele é colocado à frente do povo de Deus para conquistar a terra prometida. Imagine, um homem tendo que conduzir um povo que não era guerreiro, que não tinha armas e que ia enfrentar exércitos. Porém, Josué era um homem de oração. E Deus, então, lhe diz, aqui em Josué 1, versículos 6 e 8, Sê firme e corajoso. Corajoso, destemido. E como você faz isso? A estratégia de Deus está aqui na palavra. Aprenda a rezar a palavra de Deus. Aprenda a guardá-la no seu coração. Aprenda a agir de acordo com aquilo que Deus diz na palavra. E a promessa é, você prosperará, você vencerá, porque você estará agindo no plano de Deus. Eu, neste momento, estendo a minha mão sobre você. E eu peço que aquele mesmo Espírito Santo que veio sobre Josué e lhe deu a firmeza e a coragem. Eu peço que o mesmo Espírito Santo que escreveu no seu coração a palavra venha sobre você e te conquiste a vitória que você está necessitando. Amém. Tenha a certeza, Deus fez você um conquistador de bênçãos.